Um bocadinho diferente, então o João vai tocar e eu vou cantar uma musiquinha para vocês, pode ser? Vamos lá um tanguinho, vai lá! Um tanguinho aqui da nossa amiga Maria Alice, aqui do Cercal, do Oletejo. Vamos lá, vou vender meu coração, será que alguém compra? Vamos lá ver! Música Há um tempo já vivi, com a vida aprendi, não vale a pena viver. E por desgraça liço, e deixo que não mereço, estar no mundo a sofrer. Vivo só na solidão, sorprendo no coração, a poder alcançar. Vou viver e vou sorprendo, com o guardado vou dizendo, pois nada posso mudar. Vem cá, vá lá! Vou vender meu coração, eu não tenho paixão, pois nada tenho a perder. Eu vivo desesperado, eu não fico sem nada, pois nada tenho a perder. Vou vender meu coração, eu não tenho paixão, pois nada tenho a perder. Eu vivo desesperado, eu não tenho paixão, pois nada tenho a perder. Vá lá, Juninho! Vá! Vamos lá, vou estar aqui comigo, cara! Música Há um tempo já vivi, com a vida aprendi, não vale a pena viver. E por desgraça liço, e deixo que não mereço, estar no mundo a sofrer. Vivo só na solidão, sorprendo no coração, a poder alcançar. Vou viver e não sorprendo, com o guardado vou dizendo, pois nada posso mudar. Para todo mundo! Vou vender meu coração, eu não tenho paixão, pois nada tenho a perder. Eu vivo desesperado, eu não fico sem nada, mas vou deixar de sofrer. Vou vender meu coração, eu não tenho paixão, pois nada tenho a perder. Eu vivo desesperado, eu não fico sem nada, mas vou deixar de sofrer. Com o guardado, eu não tenho paixão, pois nada tenho a perder. O guardado Viva de Mombra, e é um braço. Estou sem nada, com o guardado Viva de Mombra, e é um braço. Estou sem nada, com o guardado Viva de Mombra, e é um braço. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL